Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Léo e galera começando mais um vídeo pra vocês, beleza? Galera, de novo mano, de novo. Ó, sem zoa, eu tô com a lanterna aqui do celular. E mano, olha que hora são, às 11h47 da noite. Seguinte mano, parece que é tipo sempre esse horário, lá pras 11h, meia noite. É, começa a acontecer uns negócios, uns barulhos muito estranhos aqui. Muitos, muitos barulhos estranhos. E meu, eu não sei o que eu faço mano, de verdade, de verdade galera. Se você gostar desse vídeo não esquece de deixar o like, comentar e compartilhar. Eu não sei se é Amanda, se é algum espírito estranho mano, eu não sei. Geral vocês ficam comentando aí nos comentários que é Amanda, que tá atrás de mim e tudo mais. Mas meu, assim do nada mano, olha em mim, atrás de mim direto. Putz, é muito estranho mano. Tá chovendo, eu vou mostrar lá fora pra vocês. Pra, tipo, vocês não falarem que é mentira e tals. Ó. Não sei se vocês escutaram. Vou tentar mexer na edição e colocar o som de lá. Ó, eu tô até com a chave aqui ó. Vocês falaram pra mim trancar também e tudo mais. Eu tranquei. Então, tem vários motivos aqui, beleza. Ó o barulho da chuva galera. Ó como que tá. Tá chovendo muito. Não chovendo muito forte. Mas, tipo... Tá uma garoa muito fina mano. Não sei se no vídeo vai dar pra mostrar pra vocês, certinho. O barulho ainda tá ali. Então, tipo... A gente não mexeu. A gente deixou aqui. Eu e o Ítalo. Tá com um papel ainda ali. Pra mostrar pra vocês. Ó. Tá aqui o papel. Com aquela mensagem. Pra quem não viu o último vídeo. Corre lá e vê. O que que aconteceu. Pra vocês ficarem cientes. Beleza. Mano, é sério. Começou tipo uma chuva do nada galera. Do nada. E é muito estranho mano. Porque tipo, tava muito quente aqui. Tava muito quente. Não tava com clima de chuva. Não tava com clima de nada. Tipo ó. A gente saiu. E os barulhos pararam. Não tá fazendo nada ó. Pra falar que não tem... Que tem alguém aqui ó. Não tem galera. Não tem ninguém mano. Só tá o banheiro aqui ó. Não tem como ninguém entrar aqui. É sério galera. O negócio tá sinistro. De verdade. Eu não sei. A boneca. A gente deixou lá em cima de novo. Ela não apareceu mais. Porém apareceu. Essa... Essa caixa. Muito estranha mano. Muito estranha mesmo. Com uma mensagem falando que tá de olho em mim. Ali atrás. Atrás desse muro galera. Tem tipo um matinho. Tipo uma mata bem tranquila. Mas tipo tem casas atrás também. Igual essa aqui. Porém é tipo na rua de baixo. Porque é uma descida. Então tipo... Não tem como alguém... Descer a rua ali. E subir por aqui. Até tem. Porém tipo como a gente já falou pra vocês galera. Tem muito segurança aqui. Os caras ficam rondando direto. Aqui pra tipo... Não ter problema de ser... Ter assalto. Ou coisa do tipo. Então tipo... Meu. Aqui ninguém entra. Pra vocês terem uma noção. Hoje de manhã. Quando eu fui trabalhar. Eu pedi um Uber. Os caras eles não deixaram ele entrar. Enquanto o cara não passou de moto aqui na frente. Pra confirmar comigo. Se era realmente o Uber. Que eu tava esperando. Lá na portaria. Aí sim liberaram o cara. Depois que eu conformei. Tirando isso. Os caras não entram por nada mano. Se você não tiver autorização. Você não entra. E sempre quando vier visita. Sempre ligam pra gente. Ou sempre passam aqui em casa. Pra falar. Se realmente é aquela pessoa. E tudo mais. Enfim galera. Meu. Tá muito estranho. Não é só barulho da chuva mano. Não é só barulho da chuva. Que eu tava escutando. É muito estranho. De verdade. E eu acho que eu acordei. E tá lá aqui mano. Oi. Oi. Acho que eu acordei o Italaque. Por isso que ele desceu aqui galera. Tá louco? E aí mano. Você começou a escutar uns barulhos estranhos? Você tá louco mano. Mano. Não tô louco. Você que tá louco. Você tá gravando. Você tá zoando com isso. Você tá gravando a memória aqui. É sério. Não tô de zoar mano. Eu comecei a escutar uns barulhos mais estranhos velho. Eu acho que era. Minha câmera tava gravando sozinha. No meio da sala. Mentira. Juro velho. Oxi. Eu tava falando aqui pra galera mano. Que eu comecei a escutar uns barulhos muito estranhos aqui. Galera. Seguinte. Deixa eu apanhar vocês aqui. Ó galera. Tipo. Não foi nada combinado. Tipo. Foi muita coincidência. Galera. Eu achei que você tinha acordado mano. Minha câmera começou a gravar sozinha. Eu desci. Eu tava lá calado. Comecei a ouvir um barulho na sala. Deu pro teu leão. Mas tá fechado aqui. A galera. Sim. Tá fechado. Tá fechado. A gente deixa tudo trancado mano. Mano. Cadê meu carro? Não tá lá na frente? Puta verdade. Caraca. Que surda a pica velho. Caraca. Eu tava ensinando a hora de dirigir. Caraca mano. Eu achei que eu tinha... Minha câmera tava ligada velho. E os gatos tavam brincando. Sozinho? Tava. Cacando ele. Que bizarro mano. Credo velho. Na moral. Então. Eu tava falando pra galera aqui. Eu tipo tava escutando uns barulhos muito estranhos. Tipo. Da porta. E daqui no corredor mano. Não sei se alguém entrou aqui. Ah a galera falou que ali era um... Alguma coisa. Um pinheiro galera. É um pinheiro ali. Aquele ali assusta. Você tá ajudando. Quer ser musicado? Não dá pra ver nada. Parece que é alguém. Cê é louco velho. Cê tava editando vídeo? Não. Eu tava lá com a Lara lá cara. Eu tava meio zoado. Aham. Te mandei mensagem. E como o senhor viu os barulhos aqui. Sim mano. Daí eu falei. Vou descer. Daí eu desci pra ver. A câmera tava gravando sozinha na sala. Fazia muito tempo? Eu sei. Eu não vi o vídeo. Tava em um minuto. Tipo. Começou a gravar. A boneca tá lá? Tá. Mano. Que merda é essa mano? Sim. Eu não entendi nada mano. Não entendi nada mesmo. Galera. Eu mostrei tudo aqui pra galera. Falei que ali atrás também. Tipo. Tem um pouquinho de mato. Mas. É muito difícil aqui. Mas tem casas ali embaixo mano. Então tipo. É muito difícil de alguém ficar pulando aqui. Não tem casa. Sim. Achei muito estranho mano. Então galera. O cara tá chovendo mano. Sim. Muito. Então galera. Como vocês acabaram de ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vamos rapidão. Como eu tava falando pra vocês galera. Tá muito estranho. Estranho mesmo. Que merda foi essa mano? Galera. A luz aqui. Parece que não tem você. Deixa eu achar que é onde. Não sei. Eu não vi você tirando a luz. Vai ficar ali em cima. Galera. Parece que a luz. Que não tá em nome não tanto. Mas olha isso. Deixa eu tirar a luz. Ó. Nossa. Não dá pra ver nada. 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 Olha isso galera. Muito brilho galera. Tá tudo escuro na casa. Que merda. Mano. Que merda. É um gato. Oxi. Tá um gato. Que merda. Que merda mano. Que merda o gato. Tá mais ninguém mano. É engraçado. Mano. Que bizarro. Isso nunca aconteceu mano. Nunca. Que merda é essa. Depois a gente tem que ver isso daí na gravação. Mano. Depois a gente tem que ver isso aí na gravação. Se tem alguma coisa que pegou. Colocando lá a câmera. Deixa eu ver mano. Galera. Vou cortar aqui só pra ver o que aconteceu. E eu já venho. Aqui não. Mostra aqui. Vamos ver. Isso aqui. Isso aqui. Caraca mano. Não tem sombra. Não tem nada velho. No meio da sala. Que é isso preto? Que merda é isso preto velho. Oxi. Tá a câmera mexendo sozinha? Uhum. Mano. Não dá pra ver nada. Ah. Eu abri a porta ó. Olha só. Viu? Caraca mano. Que mundo tão louco. Tipo louco em termos né. Galera. Voltei aqui. Credo mano. A gente assistiu o vídeo e mano. Do nada alguém pegou na câmera. Oi. Que merda é isso? Eu senti algum bagulho puxando na camiseta mano. Credo mano. Ui. Você enzoou mano. Ô cara. Oxi. Tá louco? Mano do céu. Sério. Eu trinquei. Ô. Léo. Oi. 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 Peraí. Ela falha as vezes mesmo. Galera. Seguinte mano. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se você gostou. Não esquece de deixar o like. Comentar. E compartilhar pra geral. Beleza? Eu vou continuando aqui junto com o Italac. Vejam o vídeo dele também. Os links vai estar aí tudo na descrição. Sim mano. Foi tudo junto galera. Foi tudo junto. A gente gravou nada combinado. Ninguém combinou nada aqui. E basicamente é isso mano. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Valeu. Falou e até a próxima noite.